o vídeo de hoje estar ensinando a vocês como gravar em 4k em um PC fraco e baixos recursos galera então vou explicar para vocês aqui o passo a passo e como vocês irão fazer isso ok então primeiro lugar eu vou criar aqui ó nessa nesse x1 aqui ó vou criar a famosa a pintura de tela para a gente fazer uma simulação aqui beleza ok então você vê que na captura de tela ela já tá em 1280 por 720 então próximo passo você vai em configuração antes de você iniciar sua gravação Ok então aqui saída nós iremos mudar de simples para avançado tá essa configuração também pode valer para quem vai fazer Live dependendo da plataforma que você foi streamar então aqui em transmissão eu vou colocar em personalizado e depois nós vamos voltar para a saída e depois de ter voltado para a saída você vai perceber que o codificador já tá em x264 ou seja no processador Ok a gente está baseado no PC sem placa de vídeo e no processador Ok então vamos redimensionar a saída e aqui que está o segredo né vamos redimensionar a saída então aqui em taxa de bits será também de acordo com a internet que você que você usa aí na tua casa Ok e no intervalo de crer frames tá bem de acordo e com a plataforma que você vai estimar beleza então vamos colocar aqui em em prefeito prefete de pré-definição de uso CPU vai você vai colocar em outra freste tá e perfil você vai colocar dependendo muito da pessoa que eu pensei aí né o raio o ideal é colocar raio né mas aí você tem que ir vendo de acordo com as configurações do teu PC se tratando de PC fraco agora não finalmente na gravação né então você não vai fazer Live mas você vai fazer vídeo né então é hoje esse vídeo hoje é para quem vai fazer vídeo entendeu então a gente vem aqui ó e em usar codificador você vai vir aqui direto em usar codificador a primeira coisa que você tem que mudar e colocar do x264 né e aqui a mesma coisa redimensionar a saída você vai deixar marcado também e aqui na taxa de bits aí vai de acordo com a tua máquina eu coloco na minha 40 mil porque eu quero bastante qualidade né vou deixar a configuração do meu PC aí meu PC não tem placa de vídeo mas dá para gravar legal intervalo de quem freio eu coloco dois tá e infere feste eu coloco no outra feste tá que é a pré-fedemissão de uso CPU tá certo perfil eu coloco raio entendeu aí deixa eu dar mais a observação se eu tô esquecendo de alguma coisa bom aqui é a parte da e da configuração agora vai na fazer na parte do 4k tá mas antes você tem que vir aqui em avançado e colocar de que prioridade de processo eu coloco eu coloco alta tá então eu vou aqui volta de novo e vamos agora no navegador tá aí você vai fechar aqui aí vai pedir para salvar você salva beleza vamos lá agora no navegador fazer o que que a gente vai fazer o navegador bom rapaziada aí você vem no navegador aqui você escreve resolução 4k e aí na resolução 4k você vai vir aqui ó vai aparecer aqui a resolução você vai copiar tá você vai copiar perto e aí você vem aqui na configuração do OPS tá e você vem aqui em saída depois aqui saída você dá observe onde eu pedi para você redimensionar a saída você vai apagar e vai dar um control V Oi e aqui na gravação mesma coisa você vai apagar e dar control V então galera feito isso você vai fechar aqui ó e vai salvar você vai iniciar sua gravação mas antes eu quero mostrar um detalhe aqui para você eu estou na resolução de 1280 isso vai funcionar na resolução de de 800 por 600 qualquer resolução galera entendeu enfim galera você pode fazer aí no seu PC que vai dar certo Ok então galera esse foi o nosso vídeo galera só peço a vocês galera que preste atenção numa coisa aqui ó em vídeo você tem colocar na resolução base 1200 e na de sair da 1200 que a e a máxima tá que aparece com esse aqui porém após a gravação você pode ver que ela vai converter essa gravação em 4k tá e você vai ver quando você e ligar o vídeo ele vai ele vai tomar a tela inteira vou mostrar um vídeo aqui ó e é que aqui nesse nessa máquina virtual bugou tá o vídeo que a gente gravou aqui bugou tá vendo não tá tá meio bugado por conta de ser uma máquina virtual e não ter drives atualizado drives de imagem né então só peguei a máquina virtual para mostrar para vocês mas aqui ó no meu PC aqui ó com drives atualizados é a mesma configuração e você pode ver que esse vídeo de hoje ele tá em 4k entendeu então aqui ó ó tá aqui um vídeo vídeo de um exemplo de 4k fechou rapaziada eu vou reproduzir aqui eu vou colocar aqui no silêncio de hoje está ensinando a vocês tá vendo e essa foi a gravação agora eu tava gravando para vocês ó como tá a imagem a qualidade tá em 4k beleza aí você tem um editor aí você tem um um editor você coloca em 4k na mesma resolução que nem eu faço aqui ó eu coloco aqui no fio mora em 4k e não fio mora eu coloco em 4 em 4k galera aqui ó aí quando você for no seu editor você tem que ter editor para fortalecer mais ainda o 4k caso você não vem editar o vídeo você já pode postar ele ele vai colocar na qualidade 4k porém no YouTube ele não vai ser reconhecido como 4k ele só vai ser reconhecido depois que você converter ele então vai ser uma qualidade ligada a outra entendeu aí por exemplo aqui ó eu vou vou exportar vou criar né e vou colocar aqui em configuração a resolução 4k que é essa daqui ó 3840 aí e as demais configuração aqui já era rapaziada beleza então esse é nosso vídeo galera eu quero agradecer o carinho da audiência eu comentei que você achou e tamo junto valeu